Lu, você está aí no Ministério da Educação, o resultado do Enem saiu agora há pouco, não foi isso? Isso mesmo, Renata, já saiu e está disponível na internet. É só acessar a página do Enem, www.enem.inep.gov.br. E daqui a pouco, aqui no Ministério da Educação, o ministro Abraham Ventralbe vai dar uma entrevista coletiva para comentar esses números do Enem. E com os resultados em mãos, os estudantes já podem começar a pensar no próximo passo, que é definir as opções para garantir o diploma de graduação. Vamos ver na reportagem. O sonho de Ellen era ser jornalista e, por meio do Enem, ela transformou esse sonho em realidade. A alta pontuação nas suas notas no Exame Nacional garantiu a Ellen uma bolsa integral de 100% numa universidade particular de Brasília. Ela usou o Prouni e hoje está atuando na profissão. Me dediquei bastante e vi ali uma oportunidade mesmo para ir para o ensino superior. Os quase 4 milhões de participantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio em 2019 podem conferir as notas a partir dessa sexta-feira. A expectativa é grande, já que um bom desempenho será a porta de entrada para as faculdades e universidades de todo o país. As principais formas de usar a nota do Enem 2019 para ingressar em uma faculdade são o SISU, o Prouni e o FIES. Além do ingresso em instituições de ensino superior do Brasil, o aluno bem classificado pode ainda ingressar direto em universidades de Portugal. O SISU seleciona os alunos para instituições públicas de ensino superior. Inscrições de 21 a 24 de janeiro. Divulgação dos resultados 28 de janeiro. No Prouni, o estudante concorre a bolsas integrais e parciais em faculdades privadas. As inscrições vão de 28 a 31 de janeiro. Divulgação do resultado na primeira chamada 4 de fevereiro. No FIES, o estudante solicita financiamento para pagar uma instituição privada de ensino superior. As inscrições serão de 5 a 12 de fevereiro. A divulgação dos resultados em 26 de fevereiro.